Cantar, dançar, terás tempo do sol Vamos lá, garopos! Chegam mais uns patroqueiros aí! Alô, macucada, vamos chegando! A luz iluminou o teu filho, a luz do céu chegando e seguindo Os lábios sempre amou no destino, a sabedoria da terra Terra! Terra! Teu dor entra e leva o poder, o teu espírito é viver A lenda, a ponta e as anjos, os ângulos, o sol te visita na terra Cantar, dançar, terás tempo do sol Pentear, dançar, terás tempo do sol Eu pego na reza, contou nos Серdar, dançar, nãoxta-san Almeida É me lembrar O sol reuso os nossos ores A brilho e a brilho do ovo Talvez te vá ver com o sagrado Que nos mostrará Como te amo vermelhas práticas E dança pra ver 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 Eu não vou dançar pra ver Eu não sou Eu não sou Você que tu és O sol do amor que regra a mancia Se arrega a santura de pinto mal O chão vai deixar o pai e a missão não terás O sol do dióla vermelha Sagrado o coração do terra A brinda uma nova inteira e iluminada O sol do amor do corpo Sou o cabelo que abriu de longe A mística se consagrar o que só mostra O mundo te ama o melhor pra cantar A garganta, dança pra fé, dança pra fé, dança pra fé Dança pra fé Dança pra fé, dança pra fé, dança pra fé Tudo certo?